A Gretin, a Gretin A Ê Gretin, tá me ouvindo aí Gretin? Cê tá em que lugar aí do Recife, Gretin? Ô Gretin, Ê Gretin O Ê Gretin, Gretin E vê a Gretin, vê a Gretin, Gretin E aí Gretin, Gretin Parece tá um sol bonito aí né Gretin Aí Gretin, Gretin Vê Gretin Ô Gretin, Gretin Ô Ê Gretin Tão nova né Gretin As pessoas que não conhecem a Gretin Primeiro sucesso da Gretin Gretin, ô Gretin Eu não estou ouvindo a Gretin aqui Oi Gretin, ô Gretin Gretin, ô Gretin Ô, Gretchen! Filho da Gretchen! Ô, Gretchen! Filho da Gretchen! Ô, Gretchen! E vive com quem, Gretchen? Ô, Gretchen! Ô, Gretchen! Ô, Gretchen! Que que é isso, Gretchen? Por quê, Gretchen? Gretchen! Gretchen, Gretchen! Quero ver a camisola da Gretchen! É de oncinha, né, Gretchen? A Gretchen, mas a Gretchen! Só que a Gretchen! Ô, Gretchen! 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 Ô, Gretchen! Gretchen! Ô, Gretchen! Gretchen! Ô, Gretchen! Gretchen! hein Gretchen? Gretchen obrigado viu Gretchen? Um beijo Gretchen